Música Música Queremos a volta dos eventos, urgente Só falta nós, porque Somos diferentes do resto da população Somos profissionais da área de eventos Queremos a volta dos eventos, urgente Aqui é o DJ Música 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 Aqui é o DJ Fernando Da Escola de Consolos e Ações Estamos a sete meses sem renda Sem emprego, sem gerar empregos Queremos nossa dignidade de volta Queremos trabalhar, precisamos trabalhar Temos família para sustentar Bolsonaro se defende dos eventos para sobreviver Temos impostos para pagar Alva, Lúcia, Lúcia, Lúcia Música